Oi gente, hoje estou com a minha irmã Samira e hoje a gente vai gravar o joguinho do PANG Não precisamos fazer isso, então vamos Começando, ó Uau, uma caixinha, deixa eu abrir Deixa eu abrir Eba, abrimos juntos Qual é o nome dele? Preciso mudar o nome dele Você Vai ser PANGuinho, meu amor Que PANGuinho, meu amor, o que? Vai ser outro nome Vamos dar de coragem Coragem, porque ele vai ter muita coragem Não, ele vai ser muito medroso Ele vai ser Ving Ele vai ser Espera Não, não vai ser esse nome O nome dele vai ser GIM GIV O nome dele vai ser GIVGIN Não, espera Não, a gente não pôs mais esse PANGu nojento Deixa Pug Nossa, mas se eu cabelo ali Nossa, mas se eu cabelo a molinha Eu sei Vamos Você Come futinhas Miam, miam quer um leite seja até cheio vamos dormir vou esperar minha vez minha vez também é, tá bom agora me aviso agora vamos dar um pouco de anjo vai ok, não tá sujo bem, vamos ok, vamos dar a fralda dele foi lavada não, não dá um sim pra ele comida eu compro pra você é só sim, né mais um pouquinho, né quero, aí pronto jogar um joguinho eu escolhi primeiro bem, vou escolher o joguinho aqui ok, gente aceleramos o vídeo entendemos, ó temos que tomar cuidado atirando na posição certa no meio espere atirando na direção certa aí tá dando certíssimo na direção certa eita, perdi uma vidinha direção certa perdi uma outra vidinha perdi perdi ok, gente estamos aqui na nossa ok, gente os clientes estão ensinando nós a cozinharem e aí a gente vai virar o cozinheiro mais famoso do universo ae o que ele quer que é batatinha pega a batata pra ele pega o franguinho muito gostoso pega o tomate tomatinho eba sim na panela e aqui agora a gente pede os patos do senhor come tudinho e dá outro pato pai a menina e aí faz o pato da senhora né porque ela não ganhou de sono oba que leite agora a gente faz o pedido pra senhora ele tá aqui até agora o menino pedindo leite ele quer peixe eu tô aqui tem que apertar neles aperta logo quer leite vai lá pegar tem que apertar vamos pegar leite corante e tudo ok vamos pedir do peixinho dela peixinho eu vou na panela vamos pedir agora o pedido dele batatinha e pronto vamos trabalhar muito pra ganhar muito dinheiro quase vai agora é só entregar pra todo mudar as comidas agora vamos pegar essa que é todo né essa e do liquid o pitador que é a que pediu um agudão dança vou escolher todo mundo vai embora tira esse pato tira esse tira isso esse é o meio triste eu vou rapidinho alface e um pouco de cebola e aqui deixa eu fazer o pato do ai apaga deixa eu fazer o pato do belo senhor né põe leite um chocolate um chocolate batata tomate e fio de de enquanto isso vou dar o pato do belo senhor toma a gente a gente só vai sair daqui quando a gente completar mil dinheiro ai a gente acaba o vídeo e dá pra comprar também aí põe pra ele e manda os clientes embora a gente vai fazer isso até ganhar é verdade senão a gente perde a oportunidade e o nosso retorno a gente não vai trair só uma pessoa ai vamos esperar as pessoas ai depois desse pedido pode escolher o jogo tá espera vamos pegar outra coisa pega o leitinho dele nossa ninguém mais pega chocolate chocolate tão gostoso pegando vem para os pedidos chocolate vem pegar segura e na pandeia ninguém mais tem aqui só algum doce senhor aqui ó só comida senhora quem é aqui senhor não esqueceu espera todos saíram felizes e ganhamos 14 reais pronto gente ó temos outro joguinho aqui depois ela vai jogar três vezes tá eita que vai acontecer minha gente eu sou um sapo dessa vez ah só perdi uma vez cuidado espero os carros passarem ai meu deus que trânsito não 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 só a última vez ok dessa vez você tem gente tem tem que esperar ó ah não perdi vou escolher essa menininha bonitinha você vai saber jogar se você perder uma vez vai ser minha vez vai põe aí a bomba tem que pôr a bomba né põe lá em cima aperta logo ali em cima na bomba aperta a bomba ai foge ah já veio já veio gente ó eu sou o Davi eu sou o Jaspedex e vou jogar esse joguinho mas Davi você é uma menina você não gosta tem problema eu vou jogar por aqui não ufa quase morri graças a nós tamo vivão da Silva eita que tá aqui tá acontecendo tchau gente ganha muito dinheiro não já sou eu vai só ver isso virá eu vou escolher outro personagem eu tô com muita vergonha vai logo vai ele pegou escudo ai tá bom tá bom vai sair correr sai correr não você sai correndo devagar mas não tem aquelas botas aquelas botas só são de velocidade oba meu deus o que vai acontecer Davi faz de 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 nuvem vai pega eu não posso sai fora com essas bombas maldita seu graças menininha deixa eu pôr rápido espero ah não o que que é aquele feitiço por que ele matou você aqui você nunca vai saber o inimigo essa que mata você meu amor bom Deus ah mano não vai vou jogar outro jogo vamos gente você é mesmo corta de uma vez ó pode um ponto minha vez ó vou deixar tudo perfeito ó gente vou deixar tudo perfeito oba 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 parece que ele ia pegar um pouco disse alguma coisa sobre decolar e ele ela tem de caixas em volta caixas perfeito deixa eu tentar ó põe aqui vamos jogar outro jogo né ok vamos jogar outro jogo pega o anel vai 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 pega o anelzinho ae vou pegar este ai não aqui aqui uau peguei um pedrão viu como eu sou bonzinho vai dar mil não deu quinhentos vamos vamos pega 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 ah pega 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 uma pedra só uma real real a pedra que vale quase nada essa pedra aqui vale duzentos uns quase e aí tem vários níveis davi você tem que passar todos pra ganhar muito dinheiro isso daí é só pra ganhar dinheiro pega 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 dois reais dois reais dois reais na verdade pega só mais um só mais umzinho porque eu tinha que vai dar certo oi 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 Perfeito. Foi a minha vez. Agora tem mais joia que esse ano. Vamos jogar outro jogo. Entendeu? Vamos jogar Snow King Kong. Mano, o olho tá coçando. Au! Vou ir de novo. Nada a ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo. Ah, Snow King Kong. Ei! Escolhe outra. Não quero. Sem que você perder. Essa é você. Escolheu. Não, não, não. Eu nem joguei. Olha lá, gente. Hoje estamos no outro jogo aqui. A gente acabou. A gente não vai recuperar mil dólares. Mas amanhã a gente conclui. Acho que a gente vai recuperar. Vai demorar para recuperar. Vai, vira. Vira. Cuidado com o trem. Passa a balança. Davi, por você. Não foi nada. Ah, é. Você vai sofrer. Minha vez. Minha vez. Oh, deu certo. Não agora, né? Minha vez. Espera. Vamos jogar outro. Tá bom. Eu vou jogar agora desse daqui. É que é muito chato. Oba. Você é muito alto, Davi. Sabe que você vai lá e joga. Para pentear a seda. É um bom do seu cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os bebês. Sabe como os bebês fazem? Oh. Depois eu te mostro. Isso aí. Não, 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 não. Eles sabem como é o bebê. O que é fácil? Eles vão fazer assim. Aí joga o celular para a janela. E aí eles vão lá e ficam chorando já o celular no chinho. Bem fácil. Os bebês fazem mais uma coisa. Maior ainda. Guardaram. Depois eu te mostro. Morre nesse jogo. Por que não morro? Eu sou bom. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Deixa eu ficar outra vez. Às vezes o bebê está assim. Que jogo chato. Às vezes eles vão lá. Parfírus. Vai, vamos. Vamos, gente. Vamos jogar. Não. Tem que tentar. Tem que tentar. Acho que eu consigo. Não tem que apertar. Vamos ver as notas aqui, ó. Acho que é fácil pra caramba. Ah, eu errei. Então... Ah, mas foi o quê? Não tem mais nada pra gente jogar. Dois. Nem foco. Nem foco. É o último jogo. Oi, gente. Se a gente conseguir os meus, a gente vai trazer mais esse jogo. É verdade. A gente vai trazer moio, macacinho. A gente vai trazer várias coisas. Um trazer Angela, um levo, várias. Que dó. A gente vai... Você fez record. Eu sei que eu tenho record. Eu não posso cortar pedras. Eu não posso cortar pedras. Eu não posso cortar pedras, né? Eu acho que eu tenho tempo pra atrapalhar. Eu quero que eu tenho record. Eu tenho record. Super maior. Minha vez, ó. Depois a gente vai jogar esse jogo, pessoal Jogo dois da Angela Que já vem ela grandona E você tinha foto com ela Muito legal Depois a gente vai baixar outros jogos Tipo Pintinho, Moi Um monte de coisa do Moi Depois vai baixar outras coisas Tá, pessoal? Será que dá certo agora? Davi, não dá certo esse Snoop Se você morrer, você vai ver que não dá certo Oba, deu certo Ai, tem que tomar cuidado Ei, você não sabe jogar Ah, só porque você não sabe jogar Eu nunca sei que você pode jogar Vamos jogar Aqui Gente, nós vamos deixar o vídeo por aqui A gente já tá com 800 E a gente já... Nossa Gente, nossa Foi que cresceu Tchau, gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite